Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez mais uma gameplay de Hyper Universe Dessa vez nós vamos fazer builds galera, vamos conversar a respeito de construção de builds Eu vou abrir aqui o Hyper Universe, vou abrindo o personagem que eu mais tenho o hábito de jogar, que é a Atena E nós vamos construir uma builds e vou estar falando no que eu penso quando eu estou fazendo a build No que eu penso quando eu estou construindo e desmitificar a build, desmitificar que é um bicho de sete cabeças que na verdade não é Ela já vem com uma build aqui pronto, todos os personagens já vem com uma build pronta e nós vamos estar montando uma build nossa nesse espaço que tem aqui Bom, a primeira build que ela tem, como a Atena é tanque, ela tem uma build focada em defesa Você tem que ter defesa, vida máxima, regeneração de vida, é toda baseada em defesa e regeneração de vida devido a característica que a Atena tem É uma característica full tank, ela mitiga muito dano, ela defende muito dano e tem uma recuperação de vida muito grande Bom, e uma coisa que é bacana comentar aqui é que os itens recomendados, que são os itens que ela já vem e tem itens exclusivos Está vendo, esses itens só ela pode usar, é exclusivo para a Atena e tem os itens recomendados que ela tem aqui Então nós temos quatro itens que é exclusivo da Atena, baseado nas armas, nas habilidades que ela tem E alguns itens, a build é feita de seis itens, né, e alguns itens que não são exclusivos mas que são recomendados Para montar a nossa build, a gente pode se classificar os itens por tipos Que aqui, ó, nós temos tipos de equipamentos, né, todos os itens Nós temos aqui só itens de ataque como chance de crítico, roubo de vida, penetração e defesa Itens focados em ataque, temos itens de defesa como itens de vida máxima e regeneração de vida Itens de auxiliar como mana máxima e regeneração de mana, redução de tempo de recarga e velocidade de movimento Cada item baseado em uma classe específica, de especialista nós temos ali, ó, os itens de cerco Que é aqueles itens que vão te dar mais dano em cerco e redução de dano das torres em cima de você Então, basicamente, fazer build é simplesmente você ler o que o item quer dar O que você tem que ter em mente, o que você precisa da sua build, o que você quer que a build te dê mais E você tem que ler o que o item te dá Então, se você botar aqui a barra de enrolagem pra baixo Você vai ver o que cada estágio desse item vai te dar Esse aqui, por exemplo, te dá ataque e defesa no estágio 1 Mais 10 ali de ataque e mais 5 de defesa No estágio 2, 15 de ataque e 10 de defesa E assim sucessivamente Até que no último estágio ele vai te dar um bônus especial Então, pra gente montar nossa build Eu vou usar um pouco do conhecimento que eu adquiri jogando Smite Eu já sei mais ou menos o que eu quero na build de Athena E eu vou estar construindo minha build aqui Essa build vai ser uma build mista de ataque e defesa Como eu vou estar trocando a característica da build, do personagem Porque eu vou botar bastante ataque nela Eu vou ter que mudar a maneira com que eu jogo ela Eu vou falar isso quando eu estiver na gameplay E esse vídeo aqui vai ser parte construção de build E parte vai ser a gameplay usando a build que eu construí aqui E eu já vou mostrar a build pra vocês pronta aqui Porque eu demorei um pouquinho Porque basicamente não tem mistério Você tem que ter bastante paciência E ler todos os atributos que o item vai te dar E você construir a tua build Então, baseado em algumas experiências Eu vou botar uma build mista Vai ser bastante ataque Defesa também, pra eu não ficar um personagem de papel Assim, não ficar qualquer petelecozinho ou morro Então eu vou botar defesa Redução de roubo de vida E ataque Então vamos ver como que a minha build ficou Vamos lá Bom, aqui minha build já tá pronta E eu vou mostrar mais ou menos com você Como que ficou a build Eu vou mudar só o último item da minha build Eu botei movimentação Porque tem que ter aumento de movimento Não tem jeito Então eu botei um item aí pra movimentação Eu botei um item de ataque Eu roubo de vida Porque a ideia tá batendo E enchendo a minha vida Enquanto eu bato Botei de defesa E mais regeneração de vida E mais vida Pra aumentar minha vida Mais regeneração de vida Botei esse item Pra um pouco mais de defesa E um pouco de regeneração de vida Então eu vou regenerar bastante vida E ter uma defesazinha ali pra me ajudar E os dois últimos itens É baseado em ataque E acerto crítico E esse item ele recupera Minha vida enquanto eu acerto crítico E esse último aí eu troquei Esse item eu acabei trocando Pra ajudar Naquele último item crítico ali Que eu botei Pra ajudar A dar mais dano crítico Então Vamos que vamos Agora vamos testar essa build Pra ver como que ela ficou Vambora Bom vamos lá Vamos pra nossa partida Eu já tô com a skin nova Da Atena aí Que é aquela skin que você Aquele A skin que você ganha Quando você atinge nível 10 Pode escolher qualquer uma E como eu jogo de Atena Eu botei Atena Já selecionei A nossa Segundo espaço Ali de builds Lembrando que Quando você Faz uma build Você Ganha uma conquista Então já Monta sua build aí Pra ganhar conquistinha aí Pra quem curte conquistas Bom vamos embora No meio da partida Eu vou estar dando Algumas dicas De como que eu penso Quando eu tô jogando É partida Pra galera que tá nova Aí no jogo Já Sacar mais ou menos Como que funciona Pra galera que tava Com dúvida Perguntando se As skins mudam A movimentação O tipo de skin De skill Muda sim Você vê que O ataque forte Da Atena O Y Da Atena Era uma remetida De espada Pra frente E agora que eu tô Com essa skin aí Ela bate Com Ela bate Com o bastão De bezel Pro pra baixo Então já muda Um pouco Nas esquivas aí Bom Aí o que eu deixo Eu explicar Pra vocês O que acontece Como Eu mudei Bastante O tipo De build Padrão Que vem na Atena Atena Geralmente É um personagem Que ela tem Bastante Defesa Bastante Regeneração De dano Eu botei Mais dano E Crítico Então o que eu vou estar fazendo Eu vou estar mudando A maneira Como que eu me movimento No meio da partida Então eu vou jogar mais safe Eu vou estar jogando Procurar jogar Com mais segurança Não vou estar avançando muito Não vou estar Tancando Não vou estar entrando Embaixo de torre Como eu sempre faço Eu vou estar mais cauteloso Por conta De que eu sei Que ela tem Uma regeneração De vida natural Mas a regeneração De vida Que ela tem Com a build Eu não vou ter Então eu vou estar Tomando mais cuidado Não vou estar avançando Tanto sozinho Como costumo fazer Bom O importante Nessa partida Uma das coisas Que eu prezei bastante Como eu mudei Bastante a característica Do meu Do minha personagem Eu já estou fazendo Os itens Da esquerda Para a direita E como aquelas dicas Que eu já dei No último vídeo Lá das 10 dicas Que a Nexon passou Se você não viu Eu vou botar um card No Tela final Desse vídeo aqui Para mostrar para vocês As 10 dicas Que a Nexon deu Então eu já estou fazendo Uma das dicas Que é Fechar um item De cada vez Então eu comecei Fechando a velocidade Já consegui fechar O primeiro item Lá E agora eu estou fechando O segundo Tipo de item E aí a gente já pode Começar a falar A respeito de builds E a respeito de itens Com esse item aí Eu fiz um item Muito caro O segundo item Ali é muito caro Então eu vou ter Que farmar bastante Para fechar essa item Baseado nisso Eu já vou descer aqui E já vou começar A farmar Lembrando que Quando você desce Para a selva do jogo E você começa a fazer Esses campos aí No Hyper Universe Diferente dos outros Mobas O dinheiro que você farma Ele não vai só para você Mas vai para o time todo Que é mais uma dica Que está lá naquele top Das 10 dicas do Hyper Universe Então faça os campos aí Porque fazendo os campos Você vai conseguir Farmar mais Para o seu time E consequentemente Seu time vai fechar A build Mais rápido Então eu vou estar Fazendo os campos aí E olha quem eu encontrei Na hora que eu estava Fazendo o campo Ele é um Brutamonte Da classe Brutamonte O Aslan E você vê Que eu consigo Eu estou arrancando Um dano legal ali Eu consegui roubar O buff dele ali Está vendo Ele não pegou O buff Praticamente Eu praticamente Que peguei todos os buffs Eu acho que ele não pegou nenhum Eu consegui roubar No Hyper Universe Ele tem esse lance Eu estou perturbando ele Não estou deixando ele em paz Tem esse lance Que eu não sei Se vocês sabiam galera Mas Aqui no Hyper Universe Por mais que você Faça o campo É Por mais que você Consiga fazer o campo O prêmio do campo O drop do campo Ganha quem pegar primeiro Diferente de outros mobas Como o Smite Que quando você consegue Fazer o campo Quem dá o Quem dá o O last hit No campo Lá No buff Lá O time Que deu o last hit Fica com O O Buff Aqui não Aqui ó Eu farmei O que ele estava Querendo farmar E Estou Impedindo ele ali De desenvolver Ele Prendi Lá embaixo Agora que ele conseguiu Voltar lá Então como eu estava falando Aqui no Hyper Universe Não tem essa De quem Dar o last hit Leva O O Buff O buff É Ó Ele aí Ele aí de novo O buff É de quem De quem pegar o drop Primeiro Isso que é importante Quando você estiver fazendo Um buff grande Tipo o dragão E tipo O invasor No O dragão Nesse 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 mapa O invasor Lá na estação delta Cara Fez Dar o dash Em cima Do drop Porque se pegarem O teu drop Tu vai ficar um tempão Fazendo um azul Um tempão Fazendo um dragão Os caras Vão pegar O teu prêmio E a bonificação Que aquele drop Que aquele buff Te dá Então como eu falei Eu estou jogando Muito safe Nessa partida Vocês vão ver Que eu não estou jogando É De qualquer maneira tradicional Como eu jogo Bem para cima Tancando Entrando embaixo Da torre Eu estou jogando Bem mais safe Você vê que eu estou Evitando Evitando Ficar no meio Da teamfight Ali Como geralmente Eu fico De Atena Mas vamos lá Sempre Farmando Eu quero fechar Rápido Minha build Então você vê Que aquele terceiro item Da minha build O primeiro E o segundo O primeiro item É um item De ataque O segundo item É aquele item Que vai me dar Regeneração Defesa E vida O terceiro Também vai me dar Regeneração Defesa E vida E os dois Últimos itens Vão me dar Crítico Essa é uma build De teste De experiência E eu estou jogando Com ela Para mostrar Para vocês Como ficou O efeito Delas Eu recomendo O seguinte Não tenho medo De fazer build Eu estou sempre Apesar de fazer Mudar a característica Mas também Ainda sou Tank Então estou Defendendo O Jack Ali Empurrei os caras Para trás Para ficar Vindo para cima Nesse momento Ali Era para ter jogado Mais lá para trás Só que foi por conta Do servidor NA Só acha a partida No servidor NA Então só joga No servidor NA Era para jogar Ele para trás Ali Estava com a habilidade Para jogar Mas não consegui jogar Outra coisa também É que no momento Que você está Farmando Como eu tenho Roubo de vida Eu consigo Encher A minha vida E minha regeneração De vida De acordo Com o que eu estou Batendo Tá vendo Eu batendo Minha vida Enchendo Olha lá Os verdinhos Os pontos Verdes Quando eu bato Olha lá Os verdinhos Ali Estou enchendo Minha vida Conforme eu estou Trocando Com os caras Ali Então Às vezes Também Você fazer Um roubo De vida Ajuda Porque Ao invés De você ter Que ficar Voltando O tempo Tudo É só Você fazer Uns campos Fazer Uns buffs Ali Para você Conseguir Ok Achei Ali É só Você fazer Uns campos Ali Fazer Uns buffs Ali Para você Estar Farmando Ajudando O teu time A estar Montando Build O mais rápido Possível E ao mesmo tempo Você está Enchendo Na tua vida Você vê que o time Deles Eles Não tem Ninguém Que consiga Dar um dano Considerável Em cima Das estruturas Em cima Das torres Você não tem Ninguém Que consiga Arrancar Um dano Legal Ali Porque você Tem dois Brutamontes No time Dele A Jennifer Você tem Ali A Blue Rose Que é Assassina E você tem A Elice No Guerra Vitória Que é Suporte Cara O nosso time Está bem Mais balanceado Eu estou de tanque Ali Nós temos O Jack Que é Um atacante Né ADC Temos Aqui Esqueci o nome Daquele personagem Que também É ADC Também É atacante E temos Ali Uma especialista Cara O bom Para levar Campo E para levar Torre É especialista E atacante Então Eu consigo Tancar Ali Para os caras Os caras Vão ficar Só por trás Batendo Para caramba Uma coisa Que é bacana Eu estou vendo Que eu estou Recuperando Minha vida Está vendo E eu não estou Conseguindo arrancar Um dano Considerável Desse Desse Campo Ali Como eu não Consegui arrancar Um dano Legal Ali Do campo Cara Deixei para lá O intuito Era o que Era encher Minha vida E não ter que Voltar a base Encher Eu desci Então Eu estou ali Para defender A minha torre Para não deixar Os caras Levar a minha torre Tentei empurrar Eles um pouco Para baixo Da torre Vou bater Nos minions Ali Para eles não Ficar arrancando Um dano A toa Da nossa torre Vou ficar arrancando Esse dano Desnecessário Da torre Como ele subiu Por ali Eu fui para Para tentar Encontrar Ele de frente Mas provavelmente Deve ter subido Naquela escada Ali também Sempre ajudando Alguém A fazer o campo Como eu falei Fazer campo É importante Cara Porque Quanto mais Quanto você fizer É maior Mais rápido Tu vai fechar Uma build Vai ajudar O teu time A fechar A build E vai Ter uma vantagem Em cima Do teu adversário Você vê Como todo mundo Ataca de longe E eu ataco De perto Eu to meio Que tankando Ali Galera E pô Ainda assim Sem a minha build Original Como eu to Com bastante Vida Máximo Bastante Redução De Regeneração De vida Eu consigo Tankar Demais Ainda Com ela Ali Minha build Não ta nem Fechada Eu gostei Dessa build Porque Ela Me faz Ainda assim Eu to Tankando E Me ajudou A fazer Como eu to Com uma parte De ataque Ali Ela me ajudou A conseguir Fazer Os buffs Mais rápido Então eu gostei Bastante Dessa build Se fosse Botar Essa build Ela não é Uma build Assim Full assassino No caso Full deno Mas é uma build Que ta me ajudando A tankar E ta me ajudando A conseguir Fazer os campos E os buffs Mais rápido Primeiro que tem item Pra tudo No jogo Tem item Até Que reduz O dano Que você toma De torre E aumenta O dano Que você dá Na torre O segredo Não tem mistério Não tem O passe Mágico De você Fazer build É você ler Você saber O que você quer No personagem Jogar bastante Com o personagem E você falar Caramba Se esse personagem Tivesse isso Eu acho que Eu jogaria melhor Com ele Você vai lá Já sabe Mais ou menos O que você quer Vai e monta Build Pro teu personagem Por exemplo Eu gostei Bastante Dessa build Por conta Que ela Tá me dando Como eu falei Ela tá me dando Regeneração Ela tá me dando Eu tô conseguindo Tancar com ela Regeneração Defesa E vida máxima E Tô arrancando O dano Você vê que Ali em cima Eu já consegui Fechar minha defesa Já consegui Fechar meu movimento Agora eu vou Pra crítico Eu vou começar A fazer os meus Itens de crítico Ali De ataque Começar a fazer Os itens Fazer os meus E você vê A velocidade Que eu tô conseguindo Fazer os buffs Tá legal Devido aquele item Que eu tô O segundo meu item Ali Ele é um item De ataque Então Eu tô conseguindo Fazer legal Os buffs Ali Por conta Daquele item Ele já me ajudou Bastante Lembrando que É sempre bacana Você se comunicar Com teu time Com as mensagens Rápidas Que é mais uma dica Do que aquelas De 10 dicas Da Nexon Que te dá Que tá no meu vídeo Que eu vou botar no final Então eu tô chamando A galera ali Pra ver se a galera Se atenta ali Os meus alertas Ele fica Faz um barulho Ali E o mapa Fica piscando Pra gente fazer o dragão Aproveitando que a gente Empurrou bastante Lene ali Pra gente tá fazendo o dragão Vem que eles estão No meio De uma team fight Ali Eles estão ali Bem no meio Ali Eu falei Eu vou lá descer Pra ajudar os caras Que eu não tinha visto Que eles estavam No meio da team fight O Jack Tava ali embaixo Eu achei que ele Viria pra me ajudar Mas ele também Desceu pra team fight Então vamos ajudar Vamos empurrar Essa lane aí Nisso Que a lane tá Bastante Pra frente O Jack subiu E começou a mandar Mensagem Dizendo que ia Fazer o dragão Eu falei Opa Eu vou lá com ele Ele captou Minha mensagem Ali Empurrou um pouco E me chamou Pra fazer ele O dragão Eu falei Então agora vamos E é bom Fazer com outro Persona Com dois Pelo menos Principalmente Se um for Tanque E o outro For Um cara Com mais dano Tipo ele Ali Que nós estamos Em um tanque E um Atacante Então a gente Tá com uma Quantidade de dano Legal A gente empurrou Bastante Ali Agora chegou A nossa especialista Ali pra dar Mais dano Ainda O dragão A gente vai conseguir Levar esse dragão Rápido Sempre de olho No mapa Pra não ser surpreendido Pra algum inimigo Chegar ali E roubar O drop Ali Quando ele dropou Já dê Que ele dash Ali pra pegar O mais rápido Possível Que é justamente Pra não perder O bônus Que o dragão Vai dar Então já descemos Fazendo esses Outros buffs Ali Beleza Já fechei Tá praticamente Fechado Com o último Item Ali Com o penúltimo Item Daqui a pouco Já vou fechar Mais um Mais um Lembrando Que é sempre Bacana Você tá Fechando Os itens Por quê? Porque quando Você bota O item No último Estágio Você ganha Aquele bônus Extra Quando eu mostrei Lá Que a gente Tá fazendo A build Vocês viram Ali a diferença Que eu tava Levando Ali a Tava levando A blowhose Correndo Atrás Dela E ela Conseguiu Fugir De mim E eles Estavam Correndo Na mesma Velocidade Aí é só Você estudar Qual o melhor Para a sua Build Porque por exemplo Se o melhor Para a sua Build For realmente Ah eu quero Correr bastante Bota dois Itens De velocidade Ele vai correr Para caramba Eu não sei Até quando O item Se torna Tipo assim A porcentagem Máxima Porque tem Uma porcentagem Máxima Você não pode Sair colocando Uma coisa Só Que vai ter Uma hora Que ele não Vai fazer Efeito E lembrando Que o grande Barato Que você Tá fazendo Dragão É que O tanque De circo Ele dá Dando Do lado De fora Da área Da torre Então Já tá Dando Dando Na torre Mas a gente Entrando Ali Dando Na torre Olha como Tá indo A vida Da torre Olha como Vai cada Tiro Do tanque De circo Então Ele é um Buff Que tem Que tomar Bastante Cuidado Que ele Vira O jogo Ele Desequilibra O jogo Então É isso Aí Eu curti Bastante Essa build Que eu fiz Para a Atena Eu acho Que ela Funciona Bem Com todos Os tanques Praticamente E é Uma build Que ela Vai Estar Te dando Dano No início Da partida Velocidade De movimento E dano No início Da partida Que vai Te ajudar A fazer Os campos Defesa E regeneração De vida E vida Máxima Dois itens De cada Um desses Porque vai Te dar Vai Fazer Você Tancar Bastante E os Últimos Dano E Crítico Então Eu acho Que é Uma build Bem interessante Para tanque Que vai Te dar Uma build Mítia De ataque E de defesa Que deu Um resultado Na minha opinião Interessante E aí O que vocês acharam Dessa build O que vocês acharam Da construção De build Se você gostou Desse vídeo Assistiu Esse vídeo Até aqui Não se esqueça De clicar No gostei Que vai Ajudar Bastante Na divulgação E se você Curtiu O vídeo Do caixa Se você Curtiu O meu estilo De vídeo Que é um vídeo Mais explicativo Tentando ajudar Cada vez mais A comunidade Do Hyper Universe Compartilha Com um amigo Seu Que também Joga Hyper Universe Para a gente Fazer Com que essa Comunidade Cresça Show de bola E cresça De uma maneira Saudável Para a gente Sempre ter gente Para jogar Junto conosco Então é isso aí Se você Gostou Desse vídeo E quiser ver Mais vídeos Como esse Clique em Alguns Dos ícones Que vão aparecer Na tela final Agora Obrigado por ter sido Valeu Falou E até a próxima